Bom dia, boa tarde, boa noite meus queridos. Tô aqui no Lost Light aqui, beleza? Tô numa gameplayzinha que eu vou mostrar pra vocês aí. Vou tá fazendo esse vídeo com o Jean do canal dele lá, que eu vou deixar na descrição aí, tá? Ele faz vídeos de Lost Light também. Tem um esqueminha aqui no Lost Light que eu queria mostrar pra vocês, que é o Shelter Box, que vocês vão conseguir levar oito itens aí pro próximo wipe, tá? Então pode ser desde arma, ó, você coloca a arma aqui e vai contar como um. Você coloca um capacete, dois aqui, ó, contou como dois também. E aí vocês conseguem levar oito itens. Os itens que vocês vão levar vão ser Bitcoin, placa de vídeo, distribuidor, aquele videogamezinho. Então, tipo, são itens importantes aí. A minha dica é levar duas monsters, tá? Essa mira, sem ser a 2.5, é a 2x. Duas monsters e um laser de nível máximo. Que aí vocês vão completar as missões de entregar armas muito mais rápido. Porque essas attachments são pro nível 30 e poucos. E nível 30 e poucos vocês vão demorar pra conseguir aí, tá? Então é mais fácil vocês pegarem alguns itens e levarem aí, tranquilo? Itens de missão, vocês vão precisar mais pra frente. Dica é levar os Bitcoins, as placas de vídeo e alguns outros itens. Leva uma arma ou um colete e um capa também nível 6 aí. E uma arma nível montada, nível máximo. Que isso daí vai ajudar vocês. Dá pra colocar munição também, dá melhor. É, eu vou ver o que que eu coloco, tá? Acho que eu vou colocar um set nível 6 aqui pra mim, em full. Com a mochilona. E pra começar bem o wipe aí, tá? No PVP e tudo mais. É isso. Vou tá puxando aqui a calzinha com o Jean. E apresentando ele pra vocês aí, tá? Minhas expectativas pro wipe aí são grandes. Porque sempre tem atualização, né? Tem atualização muito grande. E na última, no último wipe, teve o adicionamento de 12 coletes e 12 capacetes. Eu tenho esperança que venha conteúdo novo, bom. Eu tava com esperança de mapa novo. Mas eu acho que não vai vir mapa tão cedo aí. Mas alguns itens novos, algumas funções novas, eu acho que vai vir sim. Cara, eu, eu, tipo assim, eu tô muito dividido. Eu tô muito dividido entre mais mapa, mesmo também. Eu acho que preciso de mais mapa. Mas pra introduzir também a questão do squad. Você tá ligado? Eu acho que eles tão precisando botar esse squad. Porque, querendo ou não, mano. Squad atrai uma galera um pouco maior. Porque, tipo, tem muita gente que joga mais de duas pessoas, né? Então, acho que squad seria um ponto muito bom. Então, mapas maiores. Pra poder jogar uma galera com uns quatro pessoas, assim. Imagina uns, sei lá, uns seis squad, tá? Olha, ser trocação sincera. Nossa, ia ser bacana. E a primeira pessoa, velho. Cara, a primeira pessoa acho que é essencial pra esse tipo de jogo, velho. Não, e todo mundo pede primeira pessoa. Cara, é assim, velho. E é algo que eles já falaram lá no Discord. Que eles ainda tão vendo a possibilidade. Então, eu acho que eles deveriam ouvir mais o pessoal. O pessoal que tá querendo. E adicionar logo esse primeiro pessoa. Porque, senão, o jogo talvez morra. E agora vai vir outros jogos aí. Arena Blackout. Então, tem que dar uma ruxada em atualizações grandes. Grandes que mudem o jogo mesmo. É, mais mecanicamente falando, né? Sim. Eu concordo. Sim. E falando em mecânica. E essa Shooker Box aí, cara? Você pode carregar os itens pós-wipe? Cara, eu achei bacana. Não tinha isso nos outros wipes e outros servidores. E, tipo... Eu acho que isso daí vai ajudar o pessoal já começar um pouquinho mais elevado. Porque, querendo ou não, você já vai levar uns itens roubados, sabe? Tipo, arma, colete, uns equipamentos pra missão. Uns itens pra conseguir dinheiro. Tipo, placa de vídeo, bitcoin. Então, acho que veio pra ajudar, sim. E eu gostei dessa função. Então, mesmo sendo oito itens só, se fosse mais, eu acho que seria muito roubado. Então, achei bacana. É, eu também curti. Eu joguei também os wipes. Eu joguei só dois wipes, que vai ser o terceiro que eu vou participar. Eu curti também essa mecânica. Querendo ou não, mecânica inovadora. Tipo, estilo de jogo. Eu acho que também eles ouviram um pouco a galera chorona, sem querer farpar a galera. Que dava com medo de perder alguns itens. Mas, querendo ou não, é uma mecânica da hora. Realmente. Só que eu concordo e discordo em questão de quebrar. Porque, tipo, a galera que... Tipo, por exemplo, você e eu também, que já estamos mais de level 40. Que tem basicamente quase tudo desbloqueado do jogo. Tipo, pô, mano, levar um colete 6, uma arma full. Nossa. Querendo ou não, isso desequilibra um pouco o early game, né? Sim, tipo... Começar no wipe. Com colete 6, capacete 6. E, tipo, o pessoal ali que tá iniciando nesse wipe. Próximo wipe aí. Iniciar sem esses itens. Vai ser muito roubado pra gente que tá com esses itens nesse shelter box. Acho que vai desbalancear bastante os jogadores iniciantes aí a jogar. E talvez faça com que alguns parem de jogar, saca? É, é porque isso frustra, velho. Porque, tipo, se você, tipo, tecnicamente tá num jogo que tá tudo zerado e tentando a partida, é pra você tá de igual pra igual, né? Na teoria ali. Aí tu vai pegar um cara, por exemplo, colete 5 ali. O próprio cara não leva um colete 6, leva um colete 5. Mas colete 5 já é... Não tem palavra no começo que atravessa tão fácil. Vou puxar uma, uma factory. É, tu tá ali de BP, tá ligado? Tu tá de PP. Ou então aquela PRS. Que só atravessa o colete 2. O cara tá de colete 5, até tu rasgar ele, o cara já te matou 200 vezes. Dá um pronto aí. Que eu mudei pra factory. Que o pessoal não tá puxando. E... Agora eu tô errada da ARP, velho. E o que você acha de wipe? Tipo, acha que é vantajoso wipar? É, ou não. Porque tem gente que reclama que vai ter o wipe. E tem gente que, tipo, tem gente que apoia ter o wipe. É, é muito 50 e 50. Sim, sim, muito 50 e 50. Porque querendo ou não, muita gente iniciou agora. Existiu. É, quando teve o lançamento global aí na Play Store. E aí já vai começar o ipando, tipo, depois de 20 dias, saca? Então, o pessoal meio que se frustrou um pouco. Cara, é, tipo... Por que me parece, é um... Foi um dos meus comentários... Dos maiores comentários do meu canal. Tipo, muita gente... Não reclamando, mas tipo, meio... Em choque com isso. E é um bom ponto você tocar. Porque, tipo assim, cara, pra quem não entende o estilo de jogo... É... Por mais que seja na terceira pessoa, ele é bem tático. Então... Chega um momento que se você tem tudo, você enjoa. Saca? Então, esse wipe... É... É pra dar aquela equilibrada. E também, o que que acontece? O público novo que chega... Consegue acompanhar. Sacou? Então, o wipe, eu acho sim o necessário. Tanto pra galera que já tá há muito tempo jogando. Tanto pra galera novata. Porque traz esse... Esse equilíbrio. Né? Por mais que você não entenda do jogo. Tipo, você não vai conseguir evoluir igual o cara vai evoluir. Mas pelo menos você tá ganhando com esse igual. As primeiras partidas, você vai trocar de igual pra igual. Sim. Você vai conhecer o jogo. Você vai ter as mesmas dificuldades. Vai ter os mesmos itens, os mesmos equipamentos. Sim, sim. Porque querendo ou não, tipo assim... No caso do Lost... É... Ainda não tem nada que é... De cash, tá ligado? Não é... Pay to fast, não é pay to win. Não é nada disso ainda. Porque tipo, não tem essa função ainda. Então tipo, todo mundo é igual pra igual. A diferença é que é dedo, velho. Se você se dá bala, é isso. Cara, é só habilidade contra habilidade do cara. Então, isso que deixa o jogo mais gostoso, tá ligado? Tipo, você tem aquela emoção de jogar. E o mundo desse estilo é que você tem uma reivindicação muito grande de estilos de jogadores. Tem a galera que gosta de condicionar dog tag. Tem a galera que gosta de upar a base. Tem a galera que gosta de condicionar a arma. Tem a galera que gosta de montar a arma. E afim. Você tem a galera da triagem, da ranked, né não? Sim. Então tipo... O jogo é muito variado de play. Então tipo, porra, agrada muita gente. E realmente a galera que tipo... Ah, essa galera que tem esse medo desse wipe. É mais a galera que é tipo, colecionador. Sabe? Tipo, porra, eu tenho aqui um... Demorei muito tempão. Tô juntando aqui. 10, 45 aqui. 200 dog tags. Aí essa galera realmente... Eu entendo o lado deles. Mas é necessário. Não, e eu acho que isso é bom. Por quê? Porque faz com que os jogadores vão... Conforme os wipes, eles vão querendo se aperfeiçoar e melhorar. Tanto em lutear, tanto em PVP, tanto em ranqueada. Eles vão querer se aperfeiçoar pra tentar ser um dos melhores. E pelo menos entrar no... Agora, que agora tem, né? É entrar no placar, que é os rankings dos pontos. Ah, quem matou mais, quem tem mais dinheiro. E o pessoal vai focar no que é bom. Então, conforme o wipe, eu acho que é necessário. Pra tanto os iniciantes começarem iguais. Ao pessoal com equipamento e tals. E pro pessoal ser aperfeiçoando. Porque querendo ou não, você vai enjoar. Vai ficar só usando as mesmas armas. Aquelas armas full. Que você dá uns tirinhos e já mata. E eu acho que é bom. Porque aí, tipo, você treina com outras armas também. Vai ter atualizações aí grandes. Que vai adicionar novas armas, novos coletes. E isso daí vai fazer com que você consiga jogar com todo tipo de variado de equipamento. Saca? Então, acho bom. É, sim. A questão também disso é... Eles têm bastante mexido nesse negócio de questão de arma. Nerfando e bufando outras. Pra realmente não ter essa... Mono armas, tá ligado? Tipo, ah, todo mundo jogando só de MP4. Todo mundo jogando só de PP. Isso até com colete. Porque o pessoal tava reclamando muito que a durabilidade dos coletes estavam muito baixas. E quebrava muito. Sim, pra ser papel, mano. Era colete de papel, velho. Botava dois papelão atrás e na frente. E pronto, vamos pra guerra. Aí deu uma aumentada, né? Acho que 20, 30 pontos aí. Alguns coletes e tals. E deu uma melhorada, uma mexida. Na verdade, eu acho, né? Posso estar sendo aqui muito maldoso falando. Mas eu acho que eles não tinham nem colocado a mecânica do colete de verdade, né? Porque, cara, tipo... Eu usava só a BT, né? E, tipo, rasgaram todos os tipos de colete. Então, não tinha exatamente... Tipo, ah, tem um colete... Eu tô com um colete 6 aqui. E vou... Tancar a BT. Não. Mano, você tomava a bala de todos. Todas as munições do mesmo jeito. O cara podia estar com a munição e no ar que te rasgava. E outra... O cara pode estar de colete 6. Os NPCs do mapa zeravam o seu colete. Sim. Ele estava com a munição... A pior munição do jogo, cara. Sim. Não fazia sentido nenhum. Agora já não. Agora você já é a tank e tal. Agora tá de boa. Não, e quando... Tá mais equilibrado. Os marauders. Entrava marauder pra caramba nas partidas e te matava. Tipo, com munição ruim, você full 6, full 5. É, é complicado, cara. Cara, eu sofro bastante com o preço do jogo. Ah, também deu uma sofrida. É porque eu comecei jogando pelo celular, né? Eu comecei jogando pelo celular, porque ainda não tinha versão de PC. Mas quando saiu a versão de PC, contou só as munição, né? Ah, tá aqui, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Esqueci. Tô puxando o bagulho e não tem mais aqui. Calma aí, que eu acho que o jogo tá mais baixo aqui. Deixa eu aumentar o que é o jogo aqui. Acho que eles mexeram no som do jogo, porque eu não mexi nada aqui. O jogo parece que tá mais baixo. É, eu acho que mexeram também aqui. O joguinho tá mais... Um sonzinho mais baixo. Será que tem gente aqui? Tá parecendo. Se não tem, daqui a pouco é entre os Marauder aí, tarado. Sim. Vou ficar mais junto aí contigo. Se tiver duo, o cara vai tá full também. Calma aí, que o jogo tá 100% baixo. Estranho. Ah, eu acho que era meu fone, na verdade. Eu tô tão mal acostumado com... Não, precisava de um servidor SA, né, mano. Eu só acho. Porque, querendo ou não, agora o público do SA, putz, grila, mano. Muito BR jogando. Muito brasileiro. E você vê pelos comentários, pela quantidade de visualizações que tá batendo os vídeos. Cara, eu, eu acho, assim, eu também, eu espero, né, um servidor SA, só que eu acho que diante de mão, não é necessário. Porque, senão, vai flopar que nem o NA, porque, tipo, muita gente, tipo, muita gente fala, ah, faz isso do NA, faz isso do NA. Aí, fez. Todo mundo fica no europeu. Até, realmente, aumentar um público ali no NA, eu não vou. Então, eu acho que eles estão tendo esse mesmo cuidado, saca? Porque, porém, não, caramba, esse servidor, a gente acha que é um negócio muito simples. Mas, não é tão simples assim. Então, é investimento, custo caro e tal. E, querendo, não tá no começo, pô, esse tipo de vencimento pode acabar atrapalhando o desenvolvedor do jogo. Então, eu espero, eu quero que eles vá com calma mesmo, como realmente for necessário. Tiver um público, realmente, um fluxo muito maior de conexões aqui, né, da América do Sul. Aí, eles lancem o servidor SA. Já foi muito vantajoso eles adicionarem a língua portuguesa, né, brasileira. Tem bot aí, cuidado. Ah, eu tomei uma aqui. Eu tô até agora... Em choque, cara. A gente viu muita vida minha. Muito? Pode ser player, toma cuidado. Mas leva de 12 aí, você tem que tomar. Ah, então faz daí. Acho que não tem jogador jogando nas duo, não. Caraca. É, eu não sei se eu não consigo opinar sobre isso do servidor SA, porque muita gente tá querendo. Então, eu, por mim, queria um servidor SA, mas se for pra esperar sair um servidor bom e o pessoal gostar do jogo e hypar mesmo, aí tudo bem. Porque esse jogo aqui ainda pode flopar muito. Sim, pô, exatamente. Esse é o ponto, saca? Tipo, é a questão de público. Quando, aqui, tipo, nas Américas em si, na parte de Navidade Ocidental, né, que é a gente... É, o jogo não é tão, né, famoso assim, entende? É pelo fato de, tipo, poucos youtubers realmente muito grandes, né, no cenário, não fazem um conteúdo realmente pra poder atrair a galera. E a outra parte é pouco conhecida, porque tem pouco marketing aqui pra gente. E o pessoal grande que tá fazendo conteúdo pra esse jogo é o pessoal que faz conteúdo de mostrando jogos, ah, mostrando tal jogo, como que ele é. E, tipo, então a pessoa faz um, dois vídeos do jogo e nunca mais fala sobre. É meio que só pra introduzir um pouquinho. Então, isso acaba que não aumenta o público. É, porque, tipo, a galera precisa de informação, né, saca? Tipo, mostra o jogo, fala, ah, o jogo é estilo Tarkov, tá, tipo, e é isso. Aí mostra ali uma partidinha, tá, tipo, uma partidinha aí, às vezes, e mostra realmente como é que vai ter ele. É complicado. Tem bastante NPC aqui, não tem nada. É o boss. Caralho. Ah, ele me segou, pô. Ele te segou? Uhum, ele jogou a bem, nem junto. Caralho, é cripto, velho, pode pegar, mas não vou chegar nesse servidor aqui. Mas essa arma aqui eu quero. Cacezinha. E uma coisa que eu não sei, é... Se colocar no cofre lá, conta pra todos os servidores, ou é só pro servidor que você tá jogando? A gente te deu uma boa pergunta. Ah, eu tô no europeu e depois vou transferir pro NA. Coloco no cofre, no shelter box lá e vai pro outro servidor, ou só fica nesse servidor europeu? Isso daí que eu queria saber, saca? Isso daí é uma boa pergunta, viu? E eu não tenho uma boa resposta, na verdade. Cara, mas eu creio que seja pro nosso servidor único. Porque, tipo assim, nesse servidor aqui eu não tenho ele, entende? Eu não fiz. Então, não faz nem sentido grotar de lado esse negócio só porque eu fiz no NA. Você colocou alguma coisa no seu shelter lá no NA? Ainda não. Tipo, eu ainda vou fazer um vídeo completo. Eu vou atrás da informação, né? Primeiro, que eu quero ver se realmente é tipo, se vai levar pra um servidor só, como é que vai ser, se realmente vai levar pra pós-wipe. Porque lá no evento tá dizendo que é pós-wipe. Sim. Eu tenho minhas dúvidas às vezes. Uma coisa boa também é as ranqueadas. Que nas ranqueadas tem os prêmios, só que não tem os prêmios só pra esse wipe. Tem prêmios que você vai ganhar no próximo wipe também. Então, meio que mostra. Ah, um bitcoin. Ah, uma placa de vídeo. Meio que você vai levar itens pro outro wipe por causa da ranqueada também. Por causa de recompensas dela. Isso é bacana. Então, meio que você já não vai começar sem nada. Ah, velho. É, um vídeo mais alto ali na ranqueada. Eu já vou começar com algumas placas de vídeo, alguns bitcoins. É, eu já matei 11 NPCs aqui em nada. Matei 6 só. 7. Então, não sei se compensa levar. Acho que eu vou comprar a placa de vídeo e levar pro próximo wipe. Acho que bitcoin não compensa levar, né? Cara, eu acho que eu vou levar... Tem que fazer, só que não vai levar item não. Tipo, por mais seja difícil, é... Achar essas merda. Eu acho que não compensa tanto quanto o item, cara. Eu acho que item vai ser bem quebrado. Tipo, arma... É, querendo ou não, se você levar arma dura 5 e 6 e arma full, eu acho que... Você já tá muito mais avançado do que todo mundo. Muito mais. O vídeo, assim... Cláudio de vídeo, pô, e bitcoin, a gente usa mais... Tipo, quase o late game, porque a gente usa pra ocupar level 10 ou level 11 das coisas. Sim. Então, não é o item que a gente vai usar bem no começo. Ela fica ocupando espaço lá. É, eu também tô achando que... O problema é você levar equipamento bom e arma boa e depois, tipo, usar essas armas boas com munição ruim. Então, não vai fazer muita... Ah, mas, cara, uma arma, tipo assim, por exemplo, você gosta do começo. Não, é... Pô, elas tem um recoil horrível. É, a casinha sem a tática, sem nada, é horrível. Agora, tu... Nossa, eu esqueci que o personagem aqui... Depois você puxou, dá dois passos, já cansou. Já tá morrendo. Nossa, já tô mal acostumado com isso, imagina quando tiver wipe, né? Nossa, pra upar vai demorar. Eu tô acostumado com o personagem correndo. Que não, ah, tu usar em bolt. Aí, vai dar wipe. É, vai ficar meio... Vai virar uma batata. Vai. Tá, eu vou dar extraíta, então, que acho que... Já não tem mais ninguém, não vai entrar. Vou pegar uma kill que eu tô fazendo não. Ai, deixa eu vou extrair mesmo, vamos deixar aqui. Ah, lógico, né? Vou esperar, vou esperar tudo. Vamos extrair junto. Não tem mais nada nesse mapa aqui, não. Só NPC. O esquema que o pessoal tava perguntando também pra mim lá era... Dobro de XP. 200% lá, 200x. Porque, se eu não me engano, é... Ou é fazendo muito dinheiro, ou é matando muito bot, muito NPC, se eu não me engano. É, é... É kill no geral, e loot também conta. Sim. Tipo... Ah, 500k de loot e, tipo, 10, 15, 20 kills. Mas tem que ver certinho, porque esse daí eu já não sei ao certo quantos. É. É meio aleatório também, às vezes. É. É aquela conquista ou conquer. Se você já tiver de conquer, você já ganha o bônus. Né? Que é conseguir mais de 200 mil em loot. E a kill eu não sei o tanto que é certinho. Mas é um cadinho, mano. Um tantinho, acho que é. Não tem nem espaço pra guardar nada aqui, cara. Não tem? Ah, é que você não pôr aí, né, também. Cara, pra mim o pá aqui falta... Um gasolina... Deixa eu ver se vende esses pagos no mercado aqui. Não vende nada aqui, não, hein? Não. É que tem que upar também o... A loja. Isso que é... Tem isso. Os caras não vendem nada aqui. Eu preciso daquela faca com o de cabo azul. Três dela. Hum... Pra quê? Pra upar no armazém. Ah, sim. Essa faca é difícil de achar no começo, hein? Acabei de achar, mano. Sim. Acho que eu tô com sorte nessa cor. Essa plaquinha é meio... É mais difícilzinha essa... Essa faquinha. Deixa eu achar. É isso? Tu quer... Pera aí. Deixa eu... Vou ver um bagulho aqui. 22 minutos de vídeo. Acho que já... Já tá bom, né? Tá bom, tá bom. Deu uma partida só, mas... Pô, a conversa foi boa, querendo ou não. Mas a conversa era mais pelo papo, né, velho? Sim, porque querendo ou não... O servidor vazio, tipo... Ninguém tá puxando do... Então não compensa, né? É, fica aí no contra-bot aqui. Foi mais pra trocar ideia mesmo, e... Te botar... Te apresentar pra galera aqui. Pra nós fechar essa parceria aí, e fazer uma comunidade voar, né? Sim, dá pra... Dá pra fazer alguns outros vídeos. Quando o iPad também dá pra nós entrar no mesmo servidor e se ajudar. Né? Tu vai migrar pro SA ou pro IA? Vou, vou migrar, vou migrar. O foda é que tu não fez, né, as missões lá, né, velho? É, tu vai ficar pra trás, velho. Não, mas... Mas daí é de menos, faço rapidinho. Ah, tô demorando, então. O problema é se o... É, porque aí, querendo ou não, os esquemas da ranqueada também não vai pra lá, eu acho, né? É, não vai. Ah, mas depois eu vejo o que eu faço. Não, se tu for migrar pra lá e tu for jogar esses dias, pra eu fizer dar uma ruchada mesmo de sinistra... Ah, dá pra ruchar rapidinho. Aí tu me avisa, pô. Porque, tipo, eu tenho muito item sobrando lá pra ocupar, saco, pra armazéns, esses bagulhos, eu te ajudo. Eu tenho arma pra caralho, boa lá. Sim. Eu já tô, tipo, level alto, então eu posso liberar tudo. Tô com grana, tô com uns 12 milhões lá. Então, dá pra te dar uma moral federal lá, pô. Ah, é isso. Aí se tu... For migrar pra lá, tu me avisa. Então é isso, velho. Nossa, cruzidos, foi muito bom, mano. Trocar aí o Deltiego foi muito bacana. A gente fluiu aí os assuntos. Acho que deve ter pra tirar uma dúvida da galera. Tem gente com essas dúvidas aí, essas... Né? Esses questionamentos sobre wipes e itens e afins. Mas foi muito da hora, velho. Agradeço demais pela sua participação aqui, velho. Pode dar os seus agradecimentos mais aí. Pode divulgar aí o seu canal aí também, pra galera ir lá. Obrigado aí, né, por me chamar também. E, pô, foi bacana a conversa. Conversamos sobre muita coisa e fluiu mesmo, de verdade. Conseguimos colocar muitas ideias aí pra galera aí que vai começar, que já é velha no game. E meu canal aí é cozidos. Cozidos lá no YouTube mesmo, aqui no YouTube. E é vídeo de Lost Light toda semana aí, que nem tu. E se o pessoal quiser ir lá, estão acompanhados também. Tamo juntos. Eu e ele tá... Eu e o Jean tá no mesmo Discord. Tanto no meu, tanto no dele. A gente tá nos dois Discords aí. O pessoal precisar de ajuda e quiser chamar aí. A gente meio que conversa com o pessoal aí. E vê o que pode sanar as dúvidas, tá? O pessoal lá nos Discords também conversa bastante. A gente tira algumas dúvidas. Então, só chamar. Que deve estar lá. É isso. Valeu aí. É isso, mano. É isso. Eu que agradeço, velho. Pode crer? Muito obrigado. Guerra, não esqueça de deixar o like. Conta tanto aqui, quanto lá no canal do Monek. Se inscrever lá também, beleza? Dá essa moral pra nós. Vamos fazer a nossa comunidade crescer. Que o Lost Light tem tudo pra voar esse jogo, velho. O jogo é fantástico. Valeu cozidos novamente, Monekinho. Muito obrigado. Tchau. Tchau.